Eu acabei de ver uma nota, inclusive eu acho que eu falei a pena a gente comentar, que eu não fico muito feliz de falar isso, obviamente, no clima político que a gente se encontra, mas teve um perfil no Twitter, deixa eu até ver se eu consigo pegar a postagem e eu mando pra você, que fala sobre a versão do Oriente Médio, do Homem-Aranha, que assim como alguns jogos, por exemplo, na Austrália, eles passam por um critério bastante específico de adaptação, de localização, jogos, a edição do Homem-Aranha pra, por exemplo, países como a Arábia Saudita, tiveram uma censura pesada, diversas alterações pra retirada de bandeiras LGBT, conteúdo de missões secundárias pra ajudar minorias. Então, assim, como um jogo que eventualmente vai chegar no computador, prepara o fígado, porque a gente vai ver muita, muita podreira ainda pela frente, muita gente editando... Especialmente com esse massacre agora em Gaza, né? Exatamente, editando o jogo pra, sei lá, trocar... Isso já aconteceu até na edição de... a PC do Homem-Aranha, do Mários Morales, quando chegou na Steam, o pessoal já tava editando as bandeiras LGBT. E, sei lá, se vai ter um mod agora pra trocar todas as bandeiras dos Estados Unidos por bandeiras de Israel, mas... Esse é o mundo que a gente vive. Então, é aquilo. Um... Um...